Vamos agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre as divergências entre o governo, o Congresso e o Supremo, o quanto isso pode interferir nas grandes pautas do país, em todas as problemas que temos visto, inclusive a situação de hoje do ex-presidente Lula. Eu converso com cientistas políticos Glauco Pérez, que é professor da USP, e Ricardo Borges Martins, que é coordenador executivo do Pacto pela Democracia. Boa noite aos dois. Boa noite. Eu começo falando com o Glauco, dessa divergência toda que nós estamos vendo. Hoje nós já tivemos um noticiário que eu acho que ilustra bem essa situação. O presidente Bolsonaro acabou voltando atrás naquela questão do decreto das armas, mais ou menos voltou atrás, porque já lançou três novos decretos, mas ele sabia que ia esbarrar na Câmara, já veio o recado. Tinha riscos em relação à reforma da Previdência. Nós temos aí até o Supremo interferindo naquela questão da agricultura, demarcação de terras. Então, tem muito impasse entre os poderes, né? Não, não tem a menor dúvida. Essa ideia de que o presidencialismo de coalizão era uma coisa perversa para a política nacional, criou um fantasma que ele, com apoio do eleitorado, disse que ia combater. O problema é que não há meios de, num sistema multipartidário, você fazer negociações com o Congresso sem formar uma base de apoio. E é isso que a gente está vendo. Então, ele tenta fazer acordos para cada tema, para cada pauta, isso é absolutamente desgastante. E os acordos são sempre mal feitos, ele não costura, o partido não ajuda, são todos novatos. E aí você fica vendo esse tipo de desgaste sistemático, em que cada medida, é o tempo todo ele tendo que voltar atrás, o tempo todo ele tendo que se desdizer. E o Congresso, por outro lado, tem se mostrado até receptivo às propostas. Eles têm tentado o tempo todo mandar sinais de que estão querendo cooperar, de que estão querendo entrar em acordo com o Executivo, que se mostra absolutamente arredio. Então, não tem a menor dúvida de que o conflito está armado e de que a gente não vislumbra nenhuma possibilidade de algum tipo de acordo entre eles. Agora, Ricardo, o presidente está insatisfeito com essa situação e ele tem deixado claro em algumas frases, como ele disse que ele não quer ser a rainha da Inglaterra. Isso por ele ser obrigado a cumprir determinadas decisões do Congresso. Por exemplo, agora tem uma outra disputa em relação às agências reguladoras, que ele não quer ter uma lista para escolher um dos nomes, ele quer ele escolher o nome. E tem essa situação de disputa, como a gente falou, demarcação de terras. Como é que você vê a posição do presidente? Existe um parlamentarismo branco, uma força maior no Congresso que se sobrepõe ao presidente? Olha, minha visão, Denise, é a seguinte. Bolsonaro tem uma carreira inteira política construída, e, sobretudo, se a gente analisar o que foi a campanha eleitoral, fazendo esforços e tecendo críticas à velha política, à velha maneira de fazer política no Brasil, ao establishment, dizendo que ele não faria parte, não compactuaria com aquilo. E um dos elementos desta velha política é o que ele, Bolsonaro, chama de tomar-lá-da-cá, que é basicamente um instrumento para que o Executivo consiga formar uma base no Congresso, distribuindo cargos, ministérios, cargos nas secretarias dos ministérios. Bolsonaro, quando chega à presidência com essa promessa, ele cumpre a promessa. De fato, ele forma um ministério que é bastante diverso. Você tem ali poucos membros de partido, tem alguns do DEM, um do Novo, alguns do PSL, mas, de maneira geral, você tem duas bancadas, duas alas. Uma ala, que é a ala militar, que é uma ala mais organizadora do governo, e a outra ala, que é a ala dita ideológica, é composta pela ministra Damares, pelo ministro e pelo chanceler Ernesto Araújo. Então, o Bolsonaro cumpre a promessa de falar, não, não farei dessa maneira, mas, com isso, ele compra duas brigas. Uma primeira, que é, existe um confronto muito frequente entre essas alas, entre os ministérios. Não à toa, já caíram três ministros nessas brigas, o general Santos Cruz, há pouco, mas, antes disso, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, todos eles nas disputas entre os militares e os ideólogos, a ala ideológica, e, também, uma dificuldade de negociar, de articular com o próprio Congresso, uma vez que não tem uma base sólida, madura e suficientemente grande dentro do Congresso para fazer aprovar suas pautas. Então, sim, esses são os desafios do Bolsonaro por cumprir aquilo que ele tinha prometido. Agora, Cláudio, internamente, a gente vê essas mudanças de cargos, de funções dentro do governo. Então, não é uma situação apenas externa de conflito. E nós estamos vendo, agora, um certo esvaziamento da função, por exemplo, de Onyx Lorenzoni. Então, há essa divergência, também, dentro de casa. Claro. Não, não tem a menor dúvida. A gente viu as brigas dentro do PSL. Então, era esperado que houvesse essas brigas, porque o PSL era um partido absolutamente inexistente antes. Então, assim, ele se organizou e a bancada surgiu nessa eleição. Então, é um partido sem estrutura, é um partido interno. Não tem uma hierarquia estabelecida, não tem um acordo prévio entre quem vai ser liderança e quem vai ser liderado. Então, as disputas estão aí. Então, já se imaginava. O que se esperava que acontecesse é que houvesse um aprendizado. Então, a gente já tem seis meses de governo. A gente imaginava que eles fossem se organizando. E esses conflitos fossem diminuindo, ou pelo menos certas figuras fossem assumindo esse papel de líder. E, portanto, tocando o governo e fazendo essas negociações. Só que o que a gente está vendo ainda é uma falta de capacidade de superar essas disputas. Ninguém conseguiu ainda, dentro do governo, nem dentro do partido de apoio do presidente, ou partido do presidente, tomar a frente. Então, ora, isso em boa medida pela própria postura do Bolsonaro de ouvir demais os filhos. Então, além desses grupos, ainda tem a família que atravessa essas estruturas de poder e faz com que você não tenha condições de superar um conflito e que naturalmente surjam lideranças, naturalmente surjam figuras que sejam capazes de tocar. Como a gente imaginava que o Bebiano fizesse no início do governo, já foi queimado por um dos filhos dele. E, assim, você imagina que outras figuras podem passar pela mesma situação. Então, é um cenário muito preocupante nesse sentido, porque todos os governos... O governo petista passou por isso, o Lula, quando assume, em 2003. Você também vê uma fase de aprendizado. Você imaginava que isso fosse acontecer agora. Só que lá você tinha um partido organizado e internamente estruturado. Agora não tem. Então, você ficar vendo a Joyce Hasselman brigando com o Flávio Bolsonaro para descobrir quem vai ser o líder no Congresso. As brigas não precisam ser públicas. Vaza o WhatsApp. Aí você fica sabendo que eles são... É uma confusão. Agora, em meio a tudo isso, o presidente começou a falar na possibilidade de reeleição, se não sair uma boa reforma política. E ele já colocou uma posição em relação ao Dória, puxou para essa conversa, ao defender a Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Como é que você avalia isso, Ricardo? Aí ele descumpriria uma promessa de campanha. Ele disse que iria para um mandato apenas. Mas a base eleitoral dele o apoia. Certamente. Certamente. Agora, no campo conservador, no campo mais à direita, nós temos ali também outras figuras que despontam e que pretendem disputar. Falava-se por muito tempo sobre a possibilidade do próprio Moro disputar essa candidatura, essa eleição. Falou-se muito sobre Dória. Especulou-se há pouco sobre uma aliança entre Rodrigo Maia e João Dória. Então, assim, o próprio campo conservador também terá suas disputas, né? Não é tão de... Mas não é cedo para falar isso? Não é tão fácil assim para ele. Mas não é cedo? É cedo, é cedo. Mas ele está em campanha desde que começou a campanha, né? Começou o governo, ele continua em campanha. E ele não parou com isso. Quer dizer, ao invés de tentar fazer um acordo ou tentar estabelecer políticas de negociação com o Congresso, ele o tempo todo está governando pelo Twitter e falando com a população e falando com o seu eleitorado. É, mas ele tenta cumprir o que ele prometeu em campanha. Tem a questão das armas, tem a questão da velocidade de mudanças e código de trânsito, tem toda essa fórmula de fazer política diferente, essa maneira de negociar, não tendo negociação, na verdade, não é? Pois, então, isso sempre soa preocupante para a gente, né? Assim, do ponto de vista, pelo menos, de organização de regimes democráticos, a gente nunca viu isso. Esse modelo tem ascendido no mundo inteiro também. Não é uma coisa só no Brasil, esse tipo de populismo moderno, contemporâneo aí. É, Trump nos Estados Unidos é um bom exemplo disso, né? Em que você está vendo um contato direto para além das estruturas estatais, né? Ou de governo. Então, eles passam por cima dos partidos, passam por cima de algumas instituições consolidadas. É preocupante um cenário desse tipo, quer dizer, sem permanecer o tempo todo conversando com o eleitorado para que o governo seja assim. Agora, a gente não pode chegar numa acomodação em outras bases com um novo sistema de governar? É isso, né? Assim, a ala mobilizadora do governo, essa ala ideológica, ela vive muito da produção de caos, de polêmica, né? Não dá para dizer que o Bolsonaro não tenha chegado onde chegou sem isso, né? O Bolsonaro, por muito tempo, figurou como um parlamentar que não tinha nenhuma expressão na coordenação política do seu partido ou do Congresso, mas que aparecia nas redes, né? E era tido como mito e tal. Isso faz parte de uma lógica do governo e do Bolsonaro. Mas o que eu acho que é mais preocupante, para além de toda a polêmica, a polarização e o que isso cria de ambiente na sociedade, é a tendência, ou na verdade, aquilo que a gente está percebendo do Bolsonaro por pequenos atos, né? E minando as instituições democráticas, assim, né? O Bolsonaro, por meio de decreto, né, esse decreto de armas, ele já editou mais de 40, ele já recebeu mais de 36 ações diretas de inconstitucionalidade ao todo, nesses cinco meses e pouco de governo, e das quais sete foram movidas contra decretos, porque os seus decretos exorbitavam as competências do Executivo. Ou seja, ele não podia fazer aquilo como presidente, mas ele acredita que por decretos, conforme ele mesmo declarou ao Rodrigo Maia, né? Ele fala, olha, vocês no Legislativo têm muito poder, mas na verdade, porque vocês fazem as leis, mas na verdade eu tenho mais, porque eu posso fazer decretos, é, de alguma forma, uma afronta a uma instituição democrática super importante. É, e ele saiu do Congresso, né? Trinta anos do Congresso. Pois é, pois é. Ele sabe como é que funciona, né? É, pois é, era o que a gente imaginava que ele valorizava, assim, o que você esperaria de um ex-parlamentar era de que ele valorizasse a instituição de onde ele veio, né? E não é o que a gente tem visto, né? Agora, a gente vê uma polarização muito grande ainda, e hoje nós tivemos essa situação toda envolvendo o ex-presidente Lula, isso acaba dividindo mais a sociedade, e continua uma polarização em que não se vê o centro, outras opções partidárias, a gente fica sempre naquela disputa, é o ex-presidente Lula PT e o atual governo, e na verdade a política vai muito além disso, né? Não tem dúvida. É, se esperava há bastante tempo, se esperava que a eleição de 2018 servisse como apaziguador de ânimos. Não é isso que a gente está vendo, apesar dos conflitos serem menores hoje, esse centro, né, ou uma calmaria em torno das disputas não tem acontecido. Em parte por conta da situação da prisão do Lula, e agora com essas denúncias do Interceptor, a gente não sabe dizer onde isso vai levar, e do outro lado a maneira como o Bolsonaro tem governado, falando de fato para o eleitorado dele de extrema direita, né? Então, isso está sendo alimentado de a gente não ver sinais de que vai melhorar. Agora fica difícil prever para onde vamos, né, Ricardo? Fica difícil, fica difícil, né? Quando a gente olha, parece uma espiral de degradação mesmo do ambiente político, e a gente faz esforços na sociedade para contê-la, né? E valorizar sempre uma sociedade que seja livre, que seja plural, que a gente consiga debater ideias sem atacar, sem linchamento, né? Respeitando a opinião alheia, isso, assim, eu já sinto saudade de uma época em que se podia discutir. Hoje em dia, esse debate parece muito, na verdade, pouco possível, né? Sem que isso já acirre ânimo, sem que isso levante suspeitas. É, e com manifestações populares, a gente vai ter novas manifestações domingo. Pois é, pois é. A direita voltou para a rua, aprendeu agora a usar, algo que é recente na história política do país, a esquerda também tem tentado se manifestar, apesar da ausência dos tradicionais mobilizadores, né? Dos partidos e centrais sindicais e tal. Ainda tem sido de outra maneira que isso tenha acontecido, também precisa se reinventar. Isso é um tanto perigoso, essa ocupação permanente das ruas desse jeito, né? Agora, o Congresso tem assumido, né? Para nós encerrarmos, o protagonismo de alguns temas relevantes, inclusive pauta econômica. Pauta econômica, eu diria que também o Congresso tem feito, sim, um papel de guardião da democracia, né? De guardião da Constituição, né? Em muitos momentos, como foi agora no decreto de armas, né? Que é um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, que sustava o decreto de armas, foi aprovado no Senado. Teve no começo do ano também um outro projeto de decreto legislativo que sustava um decreto que vinha do presidente, que atacava a lei de acesso à informação. Então, assim, o Congresso está mostrando, de alguma maneira, que a democracia ainda pulsa. Nós conversamos aqui com os cientistas políticos, o Glauco Pérez, professor da USP, Ricardo Borges Matins, coordenador executivo do Pacto pela Democracia. Muito obrigada aos dois. Obrigado a vocês. Obrigado.